E aí galera, como vocês estão? Cá estou eu pra mostrar pra vocês o meu material da faculdade. Vamos lá. Então galera, eu optei por cursar nutrição. Mas... Eu juro que eu tava fugindo de qualquer coisa que envolvesse a área de saúde. Fazer o que, né? Então, meu primeiro dia de aula já aconteceu, né? As minhas aulas já começaram. E cara, o primeiro dia de aula foi uma merda. Tá zoando? Foi super suave, super tranquilo. Eu vou cursar nutrição junto com a minha amiga, então... Super de boas. O bom é que eu não vou estar sozinha. Então, pra mim está ótimo. Eu escolhi nutrição porque... Desde quando eu era menorzinha... Menorzinha não, acho que... Uns de 12, 13 anos por aí. Eu vivia perguntando pra minha avó, pra minha mãe. Tipo, vó, qual é a função desse alimento? Qual o benefício que ele traz pro corpo? Enfim. Várias perguntas desse tipo. Então... Quando eu fui crescendo, que foi... Ai, o que é que você vai fazer? O que é que você vai cursar? Qual faculdade você vai fazer? Aí... Minha primeira, assim... Eu fui pensando, é... Ah, gente, que nutrição, né? Pum. Já veio de um tempo pra cá. Mas... Eu confesso que... A nutrição é a minha segunda opção. Porque... Com o tempo eu fui me identificando com moda. Eu sempre gostei de moda. Mas... Aqui na minha cidade não tem. Então... Mas eu ia cursar moda. Eu encontrei a faculdade, seria curso à distância. Mas aí... Eu recebi uma ligação. Eu vou contar essa história. Foi assim. Eu já tinha na minha cabeça que eu ia fazer moda. Nem que fosse curso à distância. Ou... Sei lá. Fosse pra outro estado. Enfim. Eu ia estudar até conseguir... Me arranjar em outro estado pra fazer a faculdade. Mas aí... No meu colégio... Fizeram, tipo... Ah, fazer um vestibular, não sei o que. Pra ver se você passa. Enfim. Aí teve... Eu fiz alguns vestibulares, né? Mas eu pensei... Ah, cara... Vou fazer só por fazer. Tipo... Foda-se. Tá aqui o foda-se real. Ah, vou fazer só por fazer. E... Fiz. Aí quando foi em janeiro... A gente foi em janeiro? Acho que foi. Foi em janeiro. Eu recebi... Minha avó recebeu a ligação, né? Ela... Não. Calma. Quando... Quando eu fui fazer o vestibular... É... Pedi o número de telefone. Só que por incrível que pareça, Eu esqueci o número de telefone. Aí eu coloquei o da minha avó. Aí minha avó vinha recebendo. Tipo... Ah, você passou no vestibular. Ah, não sei o que. Tipo... Parabéns. Só que minha avó fez tipo... É engano. Eu não fiz vestibular nenhum. Tá no número errado. Foda-se. Aí quando foi em janeiro, Minha avó recebeu a ligação. Tipo... Ah, a Carolina tá aí. Não sei o que. Parabéns. Ela passou no vestibular. Ah, você passou no vestibular de nutrição. Parabéns. Não sei o que. Você... Tem tantos porcentes de desconto. Tá? Você tem até tal dia pra confirmar. Começou com a minha mãe. Eu já tinha decidido fazer... Tinha aparecido o curso de moda à distância. Aí eu já tinha decidido fazer esse curso. Mas aí minha mãe... Eu conversei com a minha mãe. E a gente achou melhor fazer nutrição. Aí eu fui falar com as minhas amigas, né? Ah, eu passei em nutrição. Em tal faculdade. Não sei o que. Aí... Chega a minha amiga. E diz... Ah, eu também passei pro mesmo curso. Na mesma faculdade. Aí... Eu tava conversando com ela. Meu Deus. Eu tava conversando com ela e... A gente decidiu que ia estudar junta. Fazer o mesmo curso e... Foda-se o mundo. Mas... Assim, digo... Por mim, nutrição seria a minha segunda opção. E depois que eu acabar essa faculdade, esse curso. Eu vou fazer moda. Que é o que eu sempre quis fazer. Vou falar um pouco... Da minha faculdade de lá. Como é o curso. Enfim. Tá. Assim... Eu não queria fazer... Nada envolvendo a área da saúde. Porque... A primeira matéria seria a anatomia. E, cara... Eu tenho... Ai... Eu tenho um nojo dessas coisas. Tipo... Hum... Sei lá. Eu tenho um... Não é nojo. É um nojinho pequenininho. Assim... Eu tenho uma agonia. Quando foram mostrar a faculdade, a gente entrou no laboratório e... Oh... Nossa... Só de lembrar da... Da repiva aí. Mas no meu curso... É... Tem... Tem disciplinas presenciais. E só tem uma online. Eu ainda não vi. Eu vou olhar ainda. Gente... Eu acho que é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Que... Eu falei do meu primeiro dia. Falei que eu não tô sozinha no curso. Que a minha amiga tá no curso comigo. Vou... Com o tempo eu vou filmando pra vocês. Como é que tá sendo e tudo mais. É... Cara... Eu tô... Eu tô muito bugada aqui. O que eu planejei pra falar pra vocês tá no meu celular. Então... Tá filmando aí. Então... Se eu esqueci alguma coisa. Falar pra vocês. Eu esqueci de falar alguma coisa. É... Com o tempo eu vou falando. Tipo... Vai ter vlog na faculdade. Vai ter estudo de vlog. Com certeza. Pode ser que não tenha muitos estudo de vlogs. Porque... Estão dizendo que vai ser difícil. Que é muito difícil. A faculdade. É muito punk. Né? Então... Talvez... Talvez... Vai ter... Vai ter. Isso com certeza. Mas talvez não com tanta frequência. Mas... Eu vou tentar dar um jeito. Tipo... Vou me virar nos 30. Seja o que Deus quiser. E é. Eu vou mostrar o material pra vocês. Então galera. Minha bolsa pra faculdade é essa. Eu achei super fofinha. Minha cara. Com certeza. E... Eu adorei os detalhes dela. Juro pra vocês. Ó. Metalizadosinhos. Metalizinhos. Aparecendo assim. Esse prata. Nossa. O material dela é muito bom. Ela tem... Esse bolso aqui na frente. E tem esse daqui. Eu espero que esteja dando pra vocês verem. Tá. Então eu vou mostrar o que é que tem dentro da minha bolsa. Da faculdade. Tem uma garrafa d'água. Vazia. Do sinal, né? Tem o meu estojo. Vou mostrar pra vocês o que tem no meu estojo. Tem... Uma borracha. Três marca-textos. Dois lápis pretos. Duas canetas Bic. Um azul. E uma preta. Mais uma caneta Bic preta. Grafites. E... Ai, esqueci. Aquelas canetinhas. Que... De ponta fina. Não esqueci o nome dela. Mas... Ela é muito boa. Muito boa mesmo. Então. Isso é o que tem dentro do meu estojo. É a coisa básica. Deixa eu ver o que tem mais. Absolvente. E... Meu planner. De 2020. E nesse bolsinho pequenininho. Tem a minha chave. E o meu fone de ouvido. E só. Essa é a minha bolsa. E o que tem dentro da minha bolsa. Foi isso. Tá dando muito bom. Muito boa. Eu amei essa bolsa real. E o meu caderno da Lumi. Espiral, ó. Roxinho. E é muito bom. Ó. Dentro dele é assim. Eu ainda não escrevi nada. Porque... Eu tenho que passar a limpo. Pegar o slide que a professora mandou. Então... Então foi isso. Gente, desculpa o barulho da chuva. Sério. Eu só vim falar agora no final. Mas desculpa mesmo. Eu não comprei muita coisa também. Porque eu não sei o que é que vai precisar mais pra frente. Pode ser que eu compre fichário. Pode ser que eu compre pasta. Entendeu? Então... Então foi isso, galera. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. E não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. E ativar o sininho pra vocês receberem as notificações do canal. Tá? E é isso. Deixem aqui nos comentários quais vídeos vocês querem que eu grave. Que vocês esperam ver. E eu prometo que eu vou tentar responder alguns comentários. Porque eu juro pra vocês. Não é por mal. Mas eu esqueço. Eu juro que eu esqueço. Tá? Não é por mal. Um beijo. Até a próxima. Tchau.